A CIDADE NO BRASIL Oi, beleza, galera? Meu nome é Hugo Miranda, sou daqui da academia Vitória Combat, mais conhecido como o Matador de Samurai. E vou fazer uma luta aí com o Luiz Guilherme, que é o discípulo aí do Gilmar de Andrade. Pra quem não sabe, o Gilmar de Andrade, eu já lutei duas vezes com ele, e nas duas eu fui vitorioso. Então, espero fazer uma boa luta, espero que o Luiz Guilherme esteja preparado, vai ser a nossa primeira luta de Vale Tudo, de MMA. Então vai ser uma luta boa, espero que ele esteja preparado, que eu estou bem preparado, estou bem concentrado pra essa luta. E é isso aí, vamos fazer um show aí, junto lá no Raider Superfight. Espero que dê tudo certo aí pra gente, e que o evento seja maravilhoso. Ei povo de Vitória, meu nome é William Santos, sou da academia Vitória Combat Club, uma academia nova que chegou pra revolucionar o estado do Espírito Santo. e falar do evento do Raider Superfight aí, ó. Mais um ano pra esse dia no evento, né. Queria agradecer a oportunidade de estar lutando no evento, né. Agradecer os meus patrocinadores, que me apoiaram pra estar nesse evento. E falar da minha luta com o Gilmar, o Samurai, né. Conhecido como Samurai, um cara que tem dez faixas pretas, realmente tem que ser diplomado como Samurai. E essa luta é uma luta que eu já venho realmente pedindo essa revancha, né, uns dois, três anos pra ele. Nossa última luta foi há cinco anos atrás no Guara Fight 3, né. A gente lutou um GP, eu ganhei a primeira, ele ganhou a primeira. Na segunda luta era minha estreia no Vale Tudo. Eu perdi pra ele nos pontos, né. Ele fala que me jogou pra fora do ringue, mas eu caí pra fora do ringue, não foi ele que me jogou, né. Então, é... Falar dessa luta que vai acontecer agora, Gilmar, falar uma coisa pra você. Você pode ter dez faixas pretas, mas isso aqui você não tem, ó. Eu tenho. E você vai ter que suar a camisa pra me tomar ali em cima, amigo. Já se passaram cinco anos, entendeu? Você é meu amigo, aí fora. Mas dentro do ringue a gente é inimigo.